É, você que é gamer tá feliz, né? Finalmente chegou a vez da placa de vídeo. Então hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre elas e também vou dar algumas dicas muito importantes na hora que você for escolher a sua. Eu sou o Leonardo Campos, esse é o canal BPV e você está assistindo o quadro Dicas para PC. Bom, eu já começo esse vídeo passando alguns conhecimentos sobre placa de vídeo. A conhecida GPU, só que na verdade a placa de vídeo não é uma GPU, ela contém uma GPU. A GPU é como se fosse o processador do seu computador. Seu computador tá lá, tem a placa mãe, tem as memórias, tem todos os componentes e lá no centro tem o processador. E com a placa de vídeo não é diferente. Ela tem o corpo dela, é que eu não tenho nenhum aqui para mostrar para vocês e dentro lá, bem no centro, lá no PCB, tem lá a GPU que é o responsável aí por toda a parte gráfica aí nos jogos, no seu computador, enfim, nos seus trabalhos. E assim como o processador, ela esquenta barbaridade. Então por isso que tem lá a placa de vídeo, ela tem também a parte dela exclusiva de ventilação através lá daquele cooler, dissipador e tudo mais. Os principais fabricantes de placa de vídeo é a NVIDIA e a AMD. A NVIDIA, ela tem o seu modelo de referência, é a GeForce GTX. E a AMD tem o seu modelo de referência, que é o R Radeon, ou Radeon R. Esses são os fabricantes. Aí vem as marcas. Aí tem marcas como Gigabyte, Asus, Galaxy, por aí vai, pessoal. Lembrando que cada marca dessa Gigabyte, por exemplo, ela pode fazer uma placa com a fabricante NVIDIA e ela pode também desenvolver a mesma placa com a fabricante AMD. Na questão da memória RAM, que na verdade não é memória RAM. O nome técnico é memória VRAM, porque V de vídeo. Essa memória, ela é GDDR, porque GDDR no computador é DDR. Hoje, atualmente, estamos no DDR4, né? Enfim, estava DDR3, agora é DDR4. E por que é GDDR na placa de vídeo? Justamente o G representa gráfico, ou seja, gráficos, né? Desenvolvimento da parte de vídeo. Então, por isso que é GDDR5. Uma dúvida que muita gente tem, eu posso utilizar uma placa de vídeo com a GDDR5 de memória e, sendo que o meu computador utiliza a DDR3, pode tranquilamente, não tem nada a ver. A placa de vídeo é um corpo, é um componente totalmente separado. Tanto é que ela é como se fosse um computador, pessoal. Um computador separado lá, para garantir aí a melhor parte gráfica nos seus jogos, nos seus trabalhos e por aí vai. E ainda falando da memória, a quantidade de memória, ela influencia bastante também na questão do desempenho. Tanto para você que trabalha com edição de vídeos e tudo mais, e para você que é gamer. Saiba você que hoje, atualmente, a maior parte dos jogos, se não me engano até todos, rodam com 2 GB, tranquilamente. Mas você sabe que isso vai aumentando a capacidade dos jogos, os jogos vão ficando mais pesados. Então, quanto mais memória na placa de vídeo, sim, vai ser melhor ir para você, principalmente para você que utiliza para jogar games. Normalmente, quando se fala de placa de vídeo, vem aquela questão que todo gamer não sai da boca, né? FPS, ou seja, frame rate, quantos quadros por segundo a imagem vai ser lá transmitida. Muita gente erra nesse ponto. Tem pessoas, aí que eu falo, você tem que ver a sua necessidade. Tem pessoas que muitas vezes, ah, eu quero botar bastante memória RAM, eu quero botar uma placa de vídeo top, porque eu quero rodar o jogo a mais de 120 frames por segundo. Será que vale a pena? Será que você está preparado para isso? Muita gente coloca uma placa de vídeo top, que vai sim rodar o jogo com FPS muito alto, muito bacana. Só que muitas vezes a pessoa tem um monitor comum, um monitor de 60 Hz. E aí vai uma outra informação muito importante. Monitores de 60 Hz, eles só conseguem identificar 60 FPS. Se você está usando, está rodando a sua placa, o seu jogo aí, a 120, a mais de 100 FPS, saiba que você só está forçando a sua placa. Então sim, se você quer rodar os jogos com mais de 100 FPS, você precisa também pensar no seu monitor. Você tem que comprar um monitor aí de 120 ou 144 Hz, né? Para ele poder ter essa compatibilidade e você usufruir da melhor qualidade. Uma outra coisa que muita gente tem dúvida e pergunta, o que é SLI? O que é Crossfire? É a mesma tecnologia. SLI do lado da NVIDIA e Crossfire do lado da AMD. Essa tecnologia te possibilita você utilizar mais de uma placa de vídeo. Existem SLIs aí que são feitos até com quatro placas de vídeo. A pessoa, geralmente, ela dá preferência para fazer com placas iguais. Por exemplo, se você está utilizando uma GTX 1050 Ti, você compra uma outra GTX 1050 Ti e você utiliza lá. Pode ser feito com placas diferentes? Pode. Mas o melhor resultado, dizem os especialistas, que é com a mesma marca, o mesmo modelo, tudo direitinho. Tá bom? E vale a pena fazer? Para quem é entusiasta, né? Quem gosta realmente de gamer com grande qualidade, vale muito a pena fazer sim. Se bem que você tem que se atentar àquele vídeo que eu falei sobre a placa-mãe. A sua placa-mãe precisa ter suporte para isso. Senão, não vai adiantar. E também não vai adiantar você querer fazer um SLI num processador de entrada. Você não vai conseguir. Você tem que ter um processador mais top, mais poçante, mais poderoso. E também a placa-mãe tem que dar suporte para que você venha fazer SLI ou crossfire. Bom, então pessoal, basicamente é isso aí. Se você tem alguma dúvida ainda sobre essa questão da placa de vídeo, que de repente eu esqueci de falar aqui porque são muitas informações, deixa aqui nos comentários que assim que puder eu respondo para você. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E como é de costume, nos encontramos no próximo vídeo.